Os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado, assim que só para mim anda o mundo consertado. Há o desconcerto do mundo e assim abrimos esta série sobre Luiz Vaz de Camões. Então sai daí, eu acho que vai ser melhor do que sua aula sobre Camões do Ensino Médio. Pois bem pessoal, bem-vindos ao Bunker, e hoje um programa para falar deste nosso poeta fundador, que é o Luiz Vaz de Camões. E eu tive a ideia desse programa porque muitas vezes a gente se perde, ou muitas vezes o pessoal vem me procurar assim, falando sobre Shakespeare, falando sobre Homero, falando sobre a grande literatura, Dostoiévski, tal, 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 tal. E você vê que às vezes a gente tem um pouco cuidado com a nossa língua, com a nossa república das letras, né? Por assim dizer, com os nossos grandes poetas, com os nossos grandes autores e tudo. Então eu resolvi olhar e falar assim, bom, então tá, vamos começar a fazer de repente uma pequena série, falar algumas coisas sobre alguns desses nossos grandes escritores. E nada melhor do que começar com Camões. E por que exatamente Camões? Bom, antes de tudo, como eu falei aqui sobre Shakespeare ou Homero já, já falei sobre tragédias gregas, sobre várias coisas. Mas uma coisa que eu sempre tive é que esses grandes autores universais, e não que Camões não seja universal, Camões é extremamente universal, mas esses grandes autores, Shakespeare, Homero, Dostoiévski, todos eles apelam ao nosso... como eu vou colocar assim? Apelam à nossa vontade. Um exemplo, vou colocar aqui para ficar mais claro. Imagina que nós somos uma árvore, né? Uma árvore que nasce e brota. Esses grandes autores universais, ao meu ver, eles funcionam como um grande sol, do qual nós temos que nos esforçar para apreciar essa luz, nós temos que crescer. Eles nos fazem crescer. Então nós saímos de nós mesmos, nós crescemos. Mas com Camões é um pouco diferente. O Camões, para mim, é a terra do qual nós nos nutrimos. O que é muito diferente de você ter um Shakespeare, como este Sol, né? O Homero. Mas é da terra que nós tiramos o grande sustento de quem somos. E essa terra é Camões. Então quando você se depara pela primeira vez com a obra camuniana, você começa a ver os serundilhas, os somnetos, os próprios íadas, obviamente, você percebe a riqueza daquilo, o quanto aquilo te alimenta, ou o quanto a sua alma anseia por aquilo de alguma forma. É muito impressionante. E que é muito diferente de quando você vai ler um Shakespeare ou um Dostoevsky, ou mesmo o Homero. Porque você chega nesses autores quase como intelectualmente, assim, com uma visão um pouco... É até um pouco difícil você, num primeiro momento, se você for bem preparado, ler esses autores. Enquanto Camões, para mim, pelo menos, é muito ao contrário. Você começa a ler, você se sente tão acolhido por aquela língua, por aquele modo de escrever, que você fala, nossa, esse sou eu. Quando você lê Camões, você se reconhece nele. Você se sente pertencente a alguma coisa. E Camões é esse personagem quase mítico da nossa história, porque oficialmente se conhece muito pouco de sua biografia. O que você tem são momentos em que fuguram aí uma personalidade extremamente complexa, uma personalidade que eu ouso dizer aqui, que aponta para o moderno, para aquilo que nós entendemos como o homem moderno, isto é, um homem movido por suas paixões, mas também por seus ideais. Um homem movido e tocado pela angústia do exílio. Um cara que... Um cara é ótimo, né? Um homem que foi... se apaixonou por mulheres e pagou o preço por isso, se envolveu em brigas, foi para a guerra, foi preso, desterrado, viviu na miséria a maior parte da sua vida, escreveu a sua maior obra, a maior obra da poesia luso-brasileira, que é Os Lusíadas, praticamente no Oriente. Isso é... A nossa pedra fundamental foi escrita num momento de desterro do nosso maior e mais importante poeta. E é interessante você começar... Eu vou falar mais sobre o Lusíadas no próximo programa, se der certo, tá? E é interessante você começar a tentar não contrapor a vida do Camões com a sua obra, apesar dela estar presente, mas perceber o quanto certos elementos e acontecimentos da vida do Camões fazem com que a sua poesia seja a única dentro daquele momento da poesia portuguesa, da poesia ocidental até. Ele é um homem, um poeta, que apesar de seus ideais, de compreender ideais, sejam nesses ideais o nacionalismo português, sejam nesses ideais o neopatonismo, que aconteceu naquele momento, seja a poesia de Petrarca, ou seja, ainda a própria visão da cristandade, era um homem que percebia que todos esses ideais tinham um contraponto. E este contraponto era a realidade. O que eu quero dizer com isso é que Camões era um poeta do real. E a realidade que se impunha através do quê? Do desejo, através das tragédias, através do desconcerto do mundo, através da miséria que ele viveu, através do exílio. Essas coisas estão muito presentes na poesia do Camões o tempo inteiro. Você percebe isso a todo momento. Nunca em prazeres passados tive firmeza segura. Antes tão arrebatados, quinta deram chegados quando nos levou ventura. E como quem desconfia terem tal sorte e mudança no meio dessa porfia de quanto bem pretendia, foi se gastando a esperança. Não tive por desatino a ocasião de perdê-la, mas foi culpa do destino que a ninguém, como o mais dino, amor puder assustê-la. Nele tudo que era seu não recebam tais danos, deste a quem alma lhe deu. Quando já não era meu, foi entendendo os enganos. Fiquei, deste mau sobejo, a quem a causa compete, dizer-lhe tudo o que vejo. Que amor aceita o desejo, mas mente no que promete. Que se a mim se me obrigou a dar-me bens soberanos, foi engano que ordenou, que do bem tudo levou, do mal ficaram meus danos. E se dor tão desigual sofra em mim compadecê-los, quero de novo sofrê-los, que, por a causa ser tal, não determina ofendê-los. Dobre-se o mal, falte a vida, cresça a fé, falte a esperança, pois foi mal agradecida. Fica a dor na alma imprimida, e do bem só a lembrança. E você percebe que este apreço pelo real em Camões se faz presente mesmo naquela sua poesia descaradamente dando em cima de uma donzela. Exemplo, doutou em vós natureza o sumo da perfeição, que o que em vós é senão é em outras gentileza. O verde não se despreza, que, agora que vós o tendes, são belos os olhos verdes. O ouro e azul é a melhor cor porque a gente se perde, mas a graça desse verde tira graça a toda cor. Fica agora sendo a flor a cor que nos olhos tendes, porque são vossos e verdes. Aqui é onde está o grande apreço ao real do Camões. É que naquela época o ouro e o azul eram convenções poéticas inspiradas em Petrarca e o Camões ele contrapõe essas convenções à realidade dos olhos verdes da sua amada. Então, aí você tem um homem que sabe que a realidade é muito melhor do que a ideia. Outra forma que a realidade se impõe na obra camoniana é através do desejo, especialmente o desejo carnal. Camões sim carrega certos ideais de amor platônico, de amor idealizado que busca pelo amor, este amor pleno que redime o homem, mas ao mesmo tempo ele sabe das agulhadas do desejo. Ao ponto de escrever um poema por exemplo para uma escrava que é Bárbara Bárbara é o nome da escrava não escrava Bárbara e é um poema extremamente concreto em sua carnalidade. Aquela cativa que me tem cativo já não quer que viva eu nunca vi rosa em suaves molhos que para meus olhos fosse mais formosa. Nem no campo flores nem no céu estrelas me parecem belas como os meus amores rosto singular olhos sossegados pretos e cansados mas não de matar uma graça viva que neles lhe mora para ser senhora de quem a cativa pretos os cabelos onde o povo vão perde a opinião que os louros são belos pretidão de amor tão doce a figura que a neve lhe jura que trocará cor lei da mansidão que o siso acompanha nem parece estranha mas Bárbara não uma velha passando aguardemos o desconcerto do mundo presença serena que atormenta a mansa nela enfim descansa toda minha pena esta é a cativa que me tem cativo e pois nela vivo é força que viva isso é você vê aí Camões um homem um aristocrata um senhor de corte por assim dizer apesar de Camões ser bem miserável para os padrões da corte portuguesa da época mas você percebe aí inclusive no uso né de como ele adjetiva a sua personagem os olhos sossegados pretos e cansados a cor dos cabelos tudo você percebe essa pessoa amada do Camões essa que o preenche que o domina que o encanta com o poder do sexo completamente não é um ideal aqui o Camões se apaixona por uma pessoa concreta não por uma ideia e Camões também é este poeta que ele não apenas aponta o desconcerto do mundo mas ele reconhece em si mesmo este desconcerto existe uma redondilha que eu acho fascinante que é essa daqui tenho me persuadido por razão conveniente que não posso ser contente pois que pude ser nascido anda sempre tão unido o meu tormento comigo que eu mesmo sou o meu perigo e se de mim me livrasse nenhum gosto me seria que não sendo eu não teria mal que esse bem me tirasse força logo que assim passe ou com desgosto comigo ou sem gosto e sem perigo isto é Camões tem uma consciência imensa de si mesmo do mal que ele carrega em si e ao mesmo tempo este mal que ele carrega faz parte da sua experiência individual da sua experiência concreta de homem e que sem este aspecto da sua própria realidade ele não seria ele mesmo eu acho esse aqui talvez um dos poemas centrais de toda a obra camoniana obviamente estou falando isso aqui por favor não vão fazer vestibular e escrever essas coisas estudem direito mas do meu ponto de vista esse aqui pra mim é um dos poemas centrais da obra camoniana porque aponta para o coração do homem em contraponto ao mundo e como eles se relacionam como o nosso desconcerto com o mundo nasce da nossa própria experiência de exilados neste mundo aqui não à toa a grande poesia camoniana também é muito presente este aspecto do exílio e que vai se tornar muito mais forte e muito rica e vai enriquecer muito melhor dizendo a interpretação que a gente pode fazer até do Lusíadas e de outras peças do Camões mas acho que especialmente do Lusíadas especialmente se você for contrapor certos aspectos ideológicos que transparecem no Lusíadas o militarismo a questão portuguesa e por aí vai outra vez passando mas que eu vou falar disso mais no próximo programa se tudo der certo se vocês estiverem gostando deste daqui também um livro que eu acho bem interessante de ler sobre o Camões esse aqui do crítico português o Vitor Aguiar e Silva a Lira Dourada e a Tuba Canora e tem uma coisa interessante que ele fala sobre o Camões aqui que eu vou citar porque eu acho que revela muito do quão rica é a produção camoniana e o quão próxima ela é de nós o Camões segundo o crítico é um poeta que se utiliza da sutileza engenhosa e grácio é o Camões na melancolia saturniana o Camões do desconcerto maneirista o Camões das contradições irresolúveis entre o desejo imenso do amor humano e a violência destrutiva deste mesmo amor o Camões da voz afogada por mágoas erros e culpas o Camões das expiações e dos resgates espirituais agônicos este pra mim é o Camões lírico num soneto que aponta justamente para esta tensão camoniana entre o ideal e a realidade entre o abstrato e o concreto a meu ver é este aqui verdade amor razão merecimento qualquer alma farão seguro e forte porém fortuna caso tempo e sorte tendo confuso o mundo o regimento efeitos mil resolve o pensamento e não sabe a que causa se reporte mas sabe que o que é mais que vida e morte que não alcança humano entendimento e assim encerramos este primeiro entrar na obra camoniana espero que vocês tenham gostado até a semana que vem tchau tchau tchau